O dia de hoje E todo isso, amig, se pode acabar M'omplen de emoção Todos aqueles regalos que esta vida é capaz de oferir Pensar em esquerra, que é um tingo ao cor E também contribuir ao mundo plural e feliz Tinc tendências que potser som bem rares Que farem? Però que a mi em fan gaudir de la vida com el que més E se me compreneu, veja, si no estarei content I tant que sí, ouba entreu a mi Sou tots tan benvinguts I tant que sí I aquí vull afegir I era d'esperar Que no hi ha res com un bolero arrempat Ple de matisos I amb un fons calent I això sí Si us ve de bus Podeu cantar-lo a mi Tinc tendências que potser som bem rares Que no hi ha res com un bolero arrempat Que no hi ha res com un bolero arrempat O que a mi em fan gaudir de la vida com el que més E tem tendências que possam ser um pão barra, o que farem? Mas que nem fazem gaudir da vida com o que vem, e sabe que sim. Pensar em Esquerra que só tem um gol, e também contribuir ao mundo plural, e sabe que sim. Porque tantas guerras, tantas hostias, tanta dor, e farem? Se o que importa é a vida, é a paz e um humilho, e tanto assim. E se encontrará um país assim, não estarei, tem que farem? Auba, entreu a mim, entreu a mim. E tanto assim. E tanto assim. Tchau. 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 Tchau.